Eu quero pontuar os principais aspectos definidos pela Constituição em relação ao processo de impeachment. Primeiro, para que exista o impeachment, nós temos que ter um atentado à Constituição, portanto, uma situação de gravidade extrema praticada pelo Presidente da República. Segundo, tem que haver um ato do Presidente. Sem ato do chefe do Executivo, não há impeachment. Primeiro, a Constituição é clara, ato do Presidente. Terceiro, esse ato tem que ser tipificado em lei. Nulo um crime sem imprévia a lege. Não há crime sem lei prévia que o defina. Então, portanto, eu tenho que ter a tipificação do delito para que eu possa ter a configuração do crime de responsabilidade. E o fato tem que estar absolutamente subsumido à hipótese legal. Quarto, esse delito tem que ser praticado no exercício das funções da Presidência da República. E, nesse ponto, a maioria da doutrina, inclusive decisões já do Supremo Tribunal Federal, deixam claro que estes atos que podem configurar o impeachment têm que ser no exercício do mandato em curso do Presidente da República. Não há impeachment válido sem o devido processo legal. Não há impeachment válido sem o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.